E aí galerinha, hoje vocês querem aprender a fazer um foguete aqui no Minecraft sem nenhum mod? Então, vamos lá! Isso que nós precisamos Primeiro, bloco de slime E segundo, observador Terceiro, bloco de ferro E quarto, pistão aderante Então, vamos começar Primeiro, você coloca um bloco de ferro aqui, outro aqui Outro aqui e outro aqui Agora, você pega um bloco de slime e coloca um bloco de slime em cima de cada bloco de ferro E agora, você coloca cada bloco de slime um para cima Quer dizer, um para o lado Agora, você coloca um observador com a bolinha vermelha virada para cima Coloca isso aqui Esse negócio aqui E também coloca um pistão aderante aqui Agora, você vem aqui e coloca um bloco de slime, outro bloco de slime E agora, você coloca um observador lá em cima, outro observador lá em cima Agora, é só você... Agora, a mesma coisa do outro lado Um observador lá em cima, outro observador lá em cima Agora, é só colocar um pistão aderante assim Virado para baixo E aqui, virado para baixo Também E agora, você pega um bloco qualquer e coloca aqui E o foguete Começa a ir lá para o infinito Galerinha, se vocês gostaram do vídeo Like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo E tchau E tchau E tchau